Música Bom dia pessoal do Dicas de Pescas É com muito prazer que hoje eu dou os parabéns a você amigo pescador, amigo pescador Sim, hoje o canal Dicas de Pescas, no dia 25 de novembro, está completando dois anos de estrada Parece pouco tempo, mas a gente já viveu muita coisa já nesse meio tempo Gostaria também de agradecer a todos que se inscreveram, curtiram o nosso canal, comentaram Viram nossas páginas, baixaram nosso aplicativo e quero dizer pra vocês que vem muito mais por aí Então muito obrigado pela ajuda, pela força A gente só tem a agradecer a gente, que nós aqui somos cojovantes Porque as estrelas vão aparecer agora pra vocês aqui nas imagens Pra vocês curtirem aí esses dois anos de peixes aí Ok? Um abraço, parabéns, tchau tchau Música Hoje é um dia especial Pois hoje se completa dois anos de um trabalho que começou como uma brincadeira E hoje está com 127 vídeos postados E queremos ir além Música Música Graças a você amigo pescador, amiga pescadora Sendo iniciantes ou veteranos Que nos motivam e dão forças para continuar por mais anos e anos E não queria porém deixar agradecer a cada um de vocês que se inscreveram, comentaram, curtiram Em todos os nossos meios de comunicação Música Música Quero agradecer também A amigos e familiares próximos Que nos ajudaram até nos momentos mais difíceis Música Também não podemos deixar de agradecer As estrelas que abrilhantaram o nosso canal com sua presença Sim, são eles os peixes São os principais atores desse palco aqui formado Música Sem eles nada disso seria possível Não teríamos dicas, informações, dúvidas e nem canal Música Música Por isso amigo pescador, amiga pescadora Devemos agradecer a eles Pois eles merecem Pois todo o nosso aprendizado Que passamos para vocês E que nós recebemos Vem deles Música Cada técnica, cada dica Cada dúvida, cada certo, cada erro Tudo gira em função deste belo ser vivo Música Por isso nada mais justo que estas belas imagens De peixes que já apareceram aqui E espero encontrar de novo E maiores Música 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 Parabéns amigo pescador Amiga pescadora Pois este dia é nosso Muito obrigado Música Música